Música Deixa que a gente explica Agora bora falar um pouquinho sobre genética Galera, se a gente for pegar as últimas provas do Enem E for avaliar ecologia e genética É 60% da prova, tá? 60 eu digo até mais E algumas provas, em alguns anos, foi até 80% da prova Então você tem que ficar ligado a ecologia e genética A gente vai ver aqui dois tópicos na genética Que eu considero importante que o aluno sente dificuldade A parte conceitual em biotecnologia E a parte de probabilidade Só que a parte de probabilidade, eu vou ver papel e caneta com vocês Que eu quero ver com toda a calma do mundo Eu quero atuar como um professor, como eu já falei Um professor particular, vai mostrando Vou mostrar a questão E a gente vai vendo toda a calma do mundo Vou desenvolver pra vocês, quase que vai ficar mais fácil Tá? Então bora começar a ver a genética Outra coisa, não esquece De ir lá no meu Instagram, no meu Facebook Procura Bill Explica Bill Explica E me segue, que eu sempre tô dando dica Eu sempre tô fazendo um caso de coisa E segue no meu canal do YouTube Kennedy Ramos Não esquece, tá? Bora começar a ver agora genética, tá galera? Tem um que a gente chama, que já caiu no Enem Que é DNA recombinante Kennedy, o que é DNA recombinante? Posso dar um exemplo pra vocês? Antigamente Uma pessoa que tinha diabetes mellitus Lembra que tem um tipo de diabetes que é chamado de diabetes mellitus ou mellitus É diferente da diabetes insípidos Galera, teve gente que já errou em prova Porque pensa que o termo diabetes é açúcar Caiu uma questão do Enem Onde falava de um tipo de diabetes chamado de diabetes insípidos E ele explicava Diabetes insípidos, pra quem não sabe É problema na desidratação A gente vai ver futuramente Você pode ver vídeos no meu YouTube Desidratação é o problema Enquanto que a diabetes mellitus é a diabetes da insulina Então qual é o nome da diabetes? Diabetes mellitus ou mellitus Só que a diabetes mellitus ou mellitus tem dois tipos Que também já caiu no Enem Tipo 1 e tipo 2 A tipo 1 é insulina dependente A pessoa tem que tomar insulina A tipo 2 não precisa tomar insulina Geralmente o problema é no receptor de membrana A pessoa não consegue absorver a insulina Vamos imaginar a tipo 1 Onde a pessoa tem que tomar insulina De onde é que a pessoa tirava insulina antigamente? Ela tinha que criar porco Porque não vai sair tirando pâncreas de pessoas por aí Então o porco é o que tinha a insulina mais próximo da gente Então tinha que pegar porco Pegar o pâncreas do porco Extrair a insulina do... Purificar a insulina do pâncreas do porco Guardar na geladeira e se aplicar Hoje não precisa mais Porque hoje a gente sabe onde está o gene da insulina humana Por quê? Foi graças a um projeto chamado de Projeto Genoma Humano Então não esquece O Projeto Genoma Humano O objetivo dele foi mapear todos os genes A gente sabe onde está todos os genes do nosso corpo hoje, tá galera? O problema é que a gente não sabe como ele pode... Muitos podem atuar Porque é diferente de pessoa para pessoa Mas a gente sabe A gente sabe onde está o gene da insulina Então em laboratório Eu posso pegar um DNA humano Ou uma célula humana E copiar esse gene no laboratório É possível hoje fazer uma clonagem E copiar esse gene E pegar um trecho Mas não todo o DNA Só o gene específico E o que eu vou fazer? Eu vou lá numa bactéria Corto um DNA da bactéria E eu consigo inserir o gene Misturar o gene humano com o gene da bactéria Por que é possível isso? Caiu uma vez em prova Por que é possível hoje Eu pegar o DNA de um ser E misturar com o DNA de outro ser? Para quem não sabe, galera A mistura de DNA de seres De espécies diferentes A gente chama isso de transgênico Já começa a notar Porque olha Se eu pegar o meu DNA Tio QQ E misturar com o DNA de você Que está do outro lado Misturei o DNA Não é transgênico O máximo que a gente pode chamar É de híbrido É uma mistura Híbrido Híbrido Agora se eu pegar o DNA Sei lá De uma espécie Misturar com outra espécie Aí é transgênico Tem que ser espécie diferente Então é possível pegar o DNA humano Misturar com uma bactéria Por que é possível isso? Caiu uma vez em prova Letra A Isso é possível porque o DNA humano É idêntico da bactéria? Errado Letra B Isso é possível porque Bactérias e humanos cruzaram no passado Não Claro que não Isso é possível Sabe por que? Apesar do DNA Da bactéria e do ser humano Ele ser diferente A forma de ler é a mesma Como assim? Olha pra cá galera Dá uma olhada pra cá Esse meu esquema Eu acho que vocês já ouviram falar Que o DNA Ele pode produzir um RNA mensageiro E o RNA mensageiro Pode produzir uma proteína Quem me lembra do outro lado aí Qual é o nome Quando o DNA passa a informação Pro RNA Esse processo é chamado de Transcrição Transcrição Vou colocar aqui E quando o RNA mensageiro Pega a informação E transforma em proteína Qual é o nome que a gente dá? Tradução Galera A forma de traduzir É a mesma Então é assim É mais ou menos assim Eu vou tentar explicar pra vocês Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no estúdio Deixa eu ver Olha Não fazendo propaganda Tá? Não vou fazer propaganda Se eu tenho esse livro bem aqui Ele tem um código de barra Bem aqui Ele não tem um código de barra Vem a pergunta Se eu pego outro livro Ele vai ter De novo Um código de barra Só que vai estar escrito a mesma coisa? Não Então A pergunta que eu te faço O modo de leitura De todas as coisas que você compra por aí É a mesma? Qual é o modo de leitura? Código de barra Mas o que está escrito no código de barra É a mesma coisa? Não É a mesma coisa galera É como se fosse mais ou menos assim A bactéria e o ser humano A leitura é a mesma Ou seja Código de barra Não é código de barra Mas código de barra O que está escrito Que está diferente Então Sabe o que eu poderia fazer com esse caderno aqui? Sabe o que eu posso Mudar a leitura dele pra caneta? Como assim? Eu pego o código de barra E mudo esses números aqui Continua sendo o código de barra? Continua Porém Eu mudei pra caneta E na hora de interpretar Ele vai pensar que é o que? Caneta Mas na verdade você vai ver Não é isso Kennedy por que toda essa viagem? É pra isso que eu vou É isso que eu vou fazer com a bactéria Eu vou lá na bactéria Vou cortar um pedaço da bactéria Vou tirar um pedaço dela E eu vou inserir um gene mesmo E eu vou pedir pra ela produzir Eu vou enganar ela Credo Kennedy Eu vou pedir pra produzir o que eu quero Entendeu? Então eu vou mudar Vai continuar a leitura é a mesma Ela não vai nem perceber Então olha que interessante galera Eu vou ter que ter duas enzimas pra isso Uma que eu vou cortar Um DNA bacteriano Lembrando que a bactéria Ela tem um DNA circular Que é chamado de nucleóide É a região Um cromossomo circular E tem cromossomos Tem pedaços Na verdade tem DNAs espalhados Chamados de plasmídio Uma vez caiu em prova O que eu vou utilizar pra cortar da bactéria? É o plasmídio É o plasmídio Então o que eu vou fazer em laboratório? Eu tenho um gene humano Eu tenho o plasmídio bacteriano Vou cortar Qual é o nome da enzima que corta? O nome dela é chamado de enzima de restrição Ou endonuclease Então eu tenho uma enzima que vai lá e corta especificamente Cortou E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o gene humano No plasmídio Que é o DNA bacteriano Pela uma enzima chamada de ligase Quem é que corta? Endonuclease de restrição Quem é que liga? DNA ligase Galera Eu vou grudar Vou colocar dentro da bactéria E ela vai produzir proteína pra mim Então eu vou conseguir produzir A partir da bactéria Então eu tenho o DNA Ela vai produzir o mensageiro Ela vai produzir o que eu quero Vai conseguir produzir insulina Pra quem não sabe A insulina é um hormônio proteico Ela vai conseguir produzir o hormônio do crescimento Pra quem não sabe O jogador de futebol Messi Ele tomou hormônio Ah mas ele é pequeno Mas ele tomou hormônio do crescimento O Barcelona pagou pra ele Mas foi graças a tecnologia do DNA recombinante Pra quem já tomou hormônio do crescimento Então hoje é possível Eu manipular os genes dessa forma Enzima de restrição E DNA ligase Agora galera Não esquece de bater um print disso aqui Tá Tecnologia E a gente vai resolver exercício Acerca disso Bora fazer essa questão de genética Aqui Muito interessante Fala assim Olha A palavra biotecnologia Surgiu no século XX Quando o cientista Olha Eu besti Introduziu a informação responsável Pela fabricação da insulina humana Em uma bactéria Para que passasse a produzir A substância Galera E o que ele está falando aqui DNA recombinante Tecnologia do DNA recombinante Que a gente já comentou As bactérias modificadas Olha Passaram a produzir insulina humana Porque receberam O que elas recebem galera Acabei de falar Na sequência Elas recebem o que? Um DNA Então se você for procurar Uma alternativa aqui Olha Muito direto Essa questão do ENEM Seria a letra A A sequência de DNA É codificante Da insulina humana Codificante Porque é aquela que codifica A proteína Tá? No caso seria o gene DNA codificante É a parte Que contém a parte gênica Só pra você dar uma notada aí Por isso que seria a letra correta Letra A Galera Bora resolver essa outra questão De genética aqui com o ENEM Fala assim O milho transgênico Lembrando que é transgênico Kennedy É a mistura de DNA De espécies diferentes Tá? É produzida a partir da manipulação Do milho original Com a transferência para esse De um gene De interesse Retirado de outro organismo De espécie diferente Então ele explicou aqui O que é transgênico A característica de interesse Será manifestada Em decorrência do que? Só dá uma olhada aqui no papel Pra gente relembrar Uma coisa que eu já mostrei No quadro pra vocês Olha O que vai se expressar É o DNA Que eu coloquei No caso o DNA codificante Ou DNA recombinante Que foi misturado Mas lembra que esse DNA Vai passar informação Pra quem galera? Pro RNA mensageiro Pelo processo de transcrição Esse RNA vai produzir uma proteína Pelo processo de tradução Tudo bem? Então o RNA mensageiro É transcrito Para traduzir Ele vai traduzir uma proteína Volta pra questão Então ele pergunta assim A característica de interesse No caso pode ser Uma substância produzida Será manifestada em decorrência Olha a letra A Incremento do DNA A partir da duplicação Não Não é a duplicação Que eu quero Transcrição do RNA Transportador Não RNA mensageiro Letra C Expressão de proteínas Sintetizadas a partir do DNA Não híbrido Não Esses DNAs transgênicos Eles são misturados Eles são híbridos Letra D Da síntese de carboidrato Não É proteína que eu quero Olha a letra E galera Da tradução do RNA mensageiro Sintetizado a partir do DNA Recombinante Por que da tradução? Porque o RNA vai traduzir Uma proteína E o esse RNA Ele vem de um DNA É isso que ele está tentando Explicar na questão Então Dentre as alternativas Seria mais correto Seria a letra E Galera Bora resolver essa questão De genética aqui Olha É uma questão de probabilidade Vou ajudar vocês A fazer com calma Fala assim A fenilcetonura É uma doença hereditária Autossômica recessiva Já grava isso aí Autossômica Lembrando que é autossômico Kennedy Autossômico É que a gente tem 46 cromossomos Dois são sexuais Dois são sexuais No caso A mulher é XX O homem é XY E o resto é autossômico Recessiva Já vou mostrar o que é Associado a mutação De um gene Olha PAH Que limita a metabolização Do aminoácido Do fenilalanina É um aminoácido Por isso é obrigatório Por lei Que as embalagens de alimentos Com refrigerante dietético Informem a presença Da fenilalanina Em sua composição Galera Pra quem não sabe É a fenilcetonura Identificada pelo teste Do pezinho É interessante Toda criança fazer Porque se ela tiver A fenilcetonura Ela não pode ingerir Esse aminoácido E se ela ingerir Esse aminoácido Que tem muitos alimentos Como ele falou aqui A pessoa pode ter problemas Até cognitivos Problemas mentais Então tem que fazer O teste do pezinho Ele falou assim Uma mulher portadora De mutação para o gene Ele falou que ela é portadora Ele não falou Lembrando que o Enem Ele não leva ao erro Então se ele quisesse falar Que é Nessa questão aqui O que os alunos Eles confundiram na época É porque Ah, eu não sei O que é uma mulher portadora Da mutação Mulher portadora É o heterozigoto Galera É o azão azinho Porque olha A fenilcetonura é recessiva Ela é azinho azinho Pra ela ser portadora Azão azinho Porque o heterozigoto Ele porta um gene Já vou mostrar pra vocês Tá Porque se ela fosse doente Ou tivesse fenilcetonura A questão ia falar Então olha Uma mulher já sabe Uma mulher é portadora Falou portadora É o heterozigoto Da mutação Que para o gene Tem três filhos normais Com um homem normal O homem ele é normal Cujo pai sofria De fenilcetonura Então ele falou Que o pai do cara Tinha doença Devido a mesma mutação No gene Em um dos alelos Dessa mulher Pergunta Qual a probabilidade Da quarta criança Gerada por esses pais Apresentar Fenilcetonura Então dá uma olhada Aqui no papel Primeiro A gente tem que lembrar Que tem a característica Dominante E tem a característica Recessiva Dominante Lembra Vamos trabalhar com a letra A Pode trabalhar qualquer letra Pode ser azão azão Ou azão azinho A gente chama Muitas vezes de azão traço Para os dois E o recessivo é o que? Azinho azinho A fenilcetonura Fenilcetonura Ela é recessiva A questão falou A questão falou também Que a mulher Ela é portadora Ele não falou que a mulher Tem a doença Senão ele falaria Na questão Ser portadora É ser terozigoto Por quê? Porque apesar dela Não manifestar a doença Ela porta um gene Portar um gene Quer dizer Que tem um azinho Não manifesta Porque é dominante E ela vai cruzar Com um homem Bora colocar aqui Na questão Um homem Ele falou que esse homem É normal Não tem a doença Então no começo A gente coloca Azão traço Que a gente não sabe Se ele é azão azão Ou azão azinho Só que a gente descobre Porque ele fala Que ele é filho De pai Que tem a fenilcetonura Tem a doença Azinho azinho Pensa comigo Se o pai dele É azinho azinho Lembra que os genes Ou alelos Sempre a gente recebe Um do pai E um da mãe O pai só tem azinho Para doar Logo o pai Só pode doar azinho Então esse outro Que a gente não sabe É o azinho Então a questão Deu esse dado Só para você descobrir Porque o pai Tem que ter doado Alguma coisa para o filho Só pode ter sido azinho Galera É só cruzar Esse casal aqui Não sei para quem lembra O cruzamento É só fazer um método Cruzar todo mundo Com todo mundo Então a primeira possibilidade Azão azão Então bora colocar aqui Azão azão Outra possibilidade Azão azinho Azão azinho Outra possibilidade Azinho azão Mas sempre você coloca A letra grande na frente Então vai ficar azão azinho E azinho azinho Então eu cruzei Todas as possibilidades Ele quer saber Qual a probabilidade Da quarta criança Aí vem aquela velha história Que o Enem quis te pegar Às vezes tem uma família Que sei lá Vamos imaginar Minha tia Já teve três meninas A gente pergunta Ah ela está grávida Da quarta Qual a probabilidade Da quarta criança Nascer menina Tem gente que fala 100% Porque só vem o menino Essa menina Essa tia aí Só tem menina Não galera Cada geração É a mesma probabilidade Então se ele perguntar A probabilidade A quarta criança Lembrando que não são Quatro crianças É a quarta criança A quarta, quinta, sexta, décima, vigésima O cara quer ter 30 filhos A trigésima É a mesma Então o Enem só usou esse termo Para te enganar Lembrando que esse cruzamento Aqui Cada possibilidade Aqui representa 25% Só que ele quer saber A probabilidade Da quarta criança Nascer com fenilcetonúria Fenilcetonúria é isso aqui Logo Vai ser 25% Volta para a questão lá Voltando para a questão Você iria marcar a letra A letra C Então é uma questão Bem simples De genética Ele tentaria te confundir Com esse termo Quarta criança Dá uma olhada Nessa outra questão De genética galera Fala mais ou menos assim Olha As moscas drosófila Conhecida como Mosca das frutas É bastante estudada No meio acadêmico Pelos geneticistas Dois caracteres Estão entre os mais estudados Tá mano Aí você já começa a notar Vou te dar a oportunidade De você fazer sozinho Para esse vídeo aqui Tenta fazer no papel e caneta E depois você vai tentar Fazer comigo Tá E eu vou tentar fazer Tudo bonitinho Uma questão que já caiu No Enem PPL Então a primeira coisa Que você tem que fazer É anotar os dados Tamanho da asa E cor do corpo São duas características Cada um condicionado Por um gene autossômico Lembrando Se é autossômico Ele não é sexual A gente tem 46 cromossomos Dois são sexuais 44 são autossômicos E se tratando De tamanho da asa Vai anotando esses dados A característica asa vestigial É recessiva E a característica asa longa Vai ser dominante Já anota esse dado Em relação ao cor do indivíduo A coloração cinza É recessiva E a cor preta É dominante Então ele está dando os dados Na questão aqui Você só vai pegar esses dados E anotar Em um experimento Foi realizado um cruzamento Entre indivíduos Heterozigotos Ou seja Azão Azinho Para os dois caracteres Do qual foram gerados 288 moscas Então você já anota Esse dado aqui também Os indivíduos Eles são o que? Heterozigotos Para os dois caracteres Do qual foram gerados 28 moscas Dessas Qual é a quantidade esperada De moscas Que eu apresento mesmo? Agora galera Isso aqui que fez uma galera Errar em prova Fenótipo Dos indivíduos parentais Parental é o pai Agora Kennedy O que é fenótipo? É isso aqui Os dados da questão E é isso que eu vou mostrar Agora no papel Para vocês Então Bora olhar no papel aqui Olha Eu anotei os dados Galera Bem bonitinho Então Eu coloquei aqui Tamanho da asa E coloquei aqui Cor do indivíduo Quanto ao tamanho da asa Todos esses dados Estão na questão Pode ser dominante Recessivo Quanto a cor do indivíduo Dominante Recessivo Lembrando que dominante É azão azão Ou azão azinho A gente chama os dois Muitas vezes de azão traço Beleza? Recessivo é azinho azinho Como outra característica Eu não posso usar a mesma letra Eu estou usando o alfabeto Depois do A pode vir o B Então Bzão Bzão Ou Bzão Bzinho Bzão traço Bzinho Bzinho Ah Kennedy Eu fiz a questão Mas eu usei outras letras Não tem problema O cálculo vai ser o mesmo A letra que vai influenciar Tudo bem? Agora bora anotar Segunda questão Tamanho da asa A asa vestigial é recessiva Então é azinho azinho E a asa longa é dominante Então A asa longa galera Presta atenção Que a asa longa É azão azão Ou azão azinho Por quê? Porque ela é dominante Dominante esses dois Cor do indivíduo Cinza Ele falou na questão Então é recessivo É Bzinho É Bzinho Estou usando outra letra Letra E a preta Vai ser dominante Então lembra também Que preta É Bzão Bzão Ou Bzão Bzinho Agora Kennedy Qual a diferença A questão está pedindo fenótipo Qual a diferença De genótipo Para fenótipo Galera Toda vez que ele pedir Na questão O genótipo Ele está pedindo as letras Então ele está pedindo o gene em si Olha Azão 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 azinho 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 Bzão Bzão Assim por diante Toda vez que ele estiver pedindo Um fenótipo Ele está pedindo A expressão do gene Como assim? Se é asa longa Se é asa vestigial Se é preta Se é cinza Então se eu falo na questão Qual a probabilidade De um indivíduo Ele ser Azão azão O que eu estou perguntando dele? O genótipo O genótipo dele Agora Se eu perguntar na questão Qual a probabilidade De um indivíduo ter Asa longa Asa longa Eu estou usando o termo Asa longa O que eu estou perguntando dele? O fenótipo dele Porque isso aqui é importante Galera Porque se você for perceber Aqui nessa questão Asa longa É um fenótipo Só que quando a gente vai olhar Para o genótipo Da asa longa Tem duas possibilidades Então a questão Ela pode alterar Bora para os dados Segundo a questão Para quem parou para fazer Ele falou que os indivíduos Eles são heterozigotos Para as duas características Como é que é ser O heterozigoto Para as duas características? Você vai ser assim Olha Azão Azinho Heterozigoto Para as duas características B Bezinho Tudo bem? E eu vou cruzar Com o outro indivíduo For as moscas Azão Azinho Bezão Bezinho Kennedy O que eu tenho que fazer aqui? Cruzar os dois Ah Kennedy Eu não sei cruzar Pessoal Eu sei que muita gente Vai fazer aquele quadro imenso Que é chamado de quadro de pinê Só que bora pensar Numa questão como o Enem O Enem vai demorar muito tempo Então é mais simples ainda O que você vai fazer? Você vai cruzar separado Você vai pegar esse com esse Letra com letra Você vai organizar aqui para o lado Então você vai pegar Azão Azinho Com Azão Azinho E você vai pegar outra letra Essa Com essa E você vai organizar aqui para o outro lado Bezão Bezinho Bezão Bezinho Depois é juntar tudo Bora tentar fazer Azão Azinho Com Azão Azinho Lembra que a gente já cruzou Vai dar o que? Azão Azão É só montar todas as possibilidades Azão Azinho Azão Azinho 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 Bezão Bezinho Com Bezão Bezinho Vai dar o que? Bezão Bezão Quem ainda tem dificuldade em genética Galera Você pode procurar no meu Youtube Que eu ensino lá como cruzar Eu ensino muitas coisas lá Sobre até introdução à genética Kennedy Ramos Não esquece Bezinho Bezinho Bora tentar analisar essas características O que eu peguei daqui Foram os cruzamentos Mas se eu escrevi só letra Eu escrevi Responde para mim do outro lado O fenótipo O fenótipo Ou genótipo Genótipo Bora analisar o fenótipo Ele não quer o genótipo Ele quer o fenótipo Logo Bora analisar Galera Asa longa Não é azão Azão Ou azão Azinho Então toda essa galera aqui Olha aqui Tem asa longa Tudo bem? Esse bem aqui Azinho Azinho Tem asa Vestigial Então bora colocar aqui Vestigial Bezão Bezão Até Bezão Bezinho Olha aqui Tem asa preta Então bora colocar aqui Preta E Bezinho Bezinho Vai ter o que? Cinza Então eu vou trabalhar na verdade Com a característica longa Vestigial Preta e cinza Porque ele está pedindo na questão O fenótipo E ele quer saber Primeira coisa Ele falou que num cruzamento Dê origem A quantos indivíduos? 288 Indivíduos Indivíduos Ele quer saber na questão Qual é a probabilidade De nesse cruzamento Gerar indivíduos Com o mesmo fenótipo parental Mas bora analisar Quem é o fenótipo parental Não sei se você percebeu Mas os parentais aqui São A Azão Azinho Bezão Bezinho E o que eles são? Se você fosse analisar Azão Azinho Vai ser o que? Asa longa Então é longa Tá? Se for Bezão Bezinho Bezão Bezinho Vai ser o que? Preta Então teve muita gente Que iria errar na questão Porque quando ele pergunta Qual é o fenótipo parental Ah, é muito fácil Eu vou calcular a probabilidade Do indivíduo ser Azão Azinho Bezão Bezinho Errado Porque você ia pegar Azão Azinho Tem dois aqui Bezão Bezinho Tem dois aqui Você ia pegar Meio daqui Com meio daqui Já ia errar Porque você ia calcular O genótipo Ele não quer saber o genótipo Ele quer saber o fenótipo Então pra saber o fenótipo Como a questão está perguntando O fenótipo Você quer saber a probabilidade De ser longa Preta Por que longa Preta? Porque é o fenótipo Dois parentais É longa E é preta Pra ser longa Preta Tem que ser como? Bora olhar aqui Longa E preta Pra ser longa É azão traço Por isso que eu gosto De colocar o azão traço Azão traço Pra ser preta É bezão traço Porque o que? Longa é azão azão Ou azão azinho E o preto é bezão bezão Ou bezão bezinho Bora ver essa probabilidade Galera Pra ser longa aqui É quanto? Não são três? Três de quatro possibilidades Pra ser preta Não são três também? Três de quatro possibilidades Então você vai ficar Três quartos Vezes Três quartos Pra ser Mesmo Fenótipo Ele não perguntou o genótipo Três vezes três Vai dar nove Quatro vezes quatro Vai dar Dezesseis Kennedy Mas ele não mostrou assim Ele quer em quantidade de indivíduos Muito simples Você vai pegar a quantidade de indivíduos Toda vez que ele perguntar Sempre Você multiplica pelo resultado Se o resultado deu nove Sobre dezesseis Você vai ver Vezes Vezes Oitenta e oito Aí nove vezes oitenta e oito Dividido por dezesseis Se você fizer essa continha Vai dar Cento e sessenta e dois E se você for analisar Você vai marcar Na alternativa Letra B Tudo bem? Então bata um print Disso aqui Por favor E tente fazer Tudo de novo Isso aqui Tudo bem? Ainda se tem dificuldade Em genética Tem que treinar Faça o meu curso No site Ou vá lá no youtube E pegue algumas aulas Deixa que a gente explica Deixa que a gente explica Vou jogar O que é isso?